Com um alerta da CEMIG, os acidentes por choque elétrico tiram a vida de centenas de pessoas no Brasil todos os anos. Por isso, a CEMIG lançou uma campanha que visa reforçar medidas de segurança para evitar acidentes elétricos com trabalhadores da construção civil. Com o início do período seco, acidentes de origem elétrica ocorrem com maior frequência no Brasil. Neste cenário preocupante, no estado de Minas Gerais e para conscientizar os profissionais da construção e manutenção, a CEMIG realiza campanhas rotineiras em canteiros de obras para alertar sobre os perigos de acidentes. Além disso, o fim do período chuvoso é propício para que a população realize reformas ou construções. A CEMIG sempre é alinhada à segurança do trabalho, no médio esforço, para que todo o nosso conhecimento técnico seja direcionado também aos profissionais da construção civil. Principalmente nessa época que a incidência de chuva diminui e as obras aumentam consideravelmente. Tanto nas construtoras, quanto nas obras informais. Obras essas que neste momento temos vários profissionais trabalhando em construções de pequeno porte, casas, reformas, pinturas, instalações de ar-condicionado, instalações de antenas. Diversas atividades que muitas dessas situações não tem o acompanhamento de um profissional especializado na segurança. Que ao manusear ferramentas e equipamentos, muitos deles condutores de eletricidade, descumprem a distância mínima de segurança de nossas instalações de baixa e média tensão. E principalmente, não executam a delimitação física, a barreira de proteção e a sinalização adequada. Por isso, tão importante que tenhamos um olhar direcionado a esses profissionais e as diversas situações de risco em todo o nosso estado.